O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta sexta-feira o primeiro ambulatório de especialidades médicas de Ribeirão Preto. A unidade na Vila Virgínia deverá oferecer cerca de 1.100 consultas e mais de 100 cirurgias de pequeno e médio corte por mês. Chamado de professor doutor Gutenberg de Melo Rocha, o AMI conta com 25 consultórios médicos, 4 salas cirúrgicas, mais de 10 salas para exames e um laboratório de coleta. Referência para moradores das 26 cidades da região, o local recebeu investimentos de mais de 45 milhões de reais. Então a gente precisava de um equipamento de especialidades que vai funcionar como hospital dia, então a gente vai ter aqui os pacientes que vão, por exemplo, se submeter a cirurgias nas 4 salas cirúrgicas e vão poder ser liberados no mesmo dia, passa a ser uma referência para toda a região, então isso vai descomprimir os outros hospitais aqui da cidade. Eu tenho certeza que é um grande ativo de saúde para toda a região do Ribeirão. É uma parceria fantástica. A cidade construiu, colocou 45 milhões 312 mil reais aqui de recursos públicos da cidade, com a parceria com o governo do estado, através do governador Tarcísio de Freitas, a parte do custeio, contratação de uma renomada entidade que já trabalha em outros 6 anos, prestando serviços de qualidade, passa a atender também aqui em Ribeirão Preto, que é a Santa Casa de Franca. Ribeirão Preto é um polo de saúde maravilhoso e essa inauguração do AMI é mais um passo fundamental para a nossa saúde. E mais, com o novo prédio do HCUE, que nós estamos enviando o recurso de 30 milhões de reais, o governador vai colocar mais 50 milhões, teremos um avanço na urgência e na emergência. E junto com o AMI, que é de especialidade, é mais um passo rumo a um atendimento digno que as pessoas tanto merecem na saúde. Então, vamos lá.